Fidelidade é um dos atributos morais de Deus e como Ele é fiel, pela sua graça nos salvou e nos deu uma nova vida a fim de que tenhamos comunhão com Ele e com o seu Filho Jesus. Eu sou Edson Lunardelli e hoje estudaremos a lição de número 9, cujo tema é Fidelidade Simples na Fé. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a palavra de Deus pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Amados irmãos, vamos continuar com os estudos a respeito do fruto do Espírito, visto que hoje a nossa leitura bíblica em classe está com base em Hebreus, capítulo 10, dos versículos 35 ao 39. Estudaremos a fidelidade nesta lição, contrapondo com a idolatria, uma das obras que da velha natureza. No início da conversão, muitos desenvolvem uma fé inabalável, revelando a sua fidelidade para com o Senhor. Mas percebemos que com o passar dos anos, diante das muitas tribulações e dificuldades, os crentes vão esmorecendo na fé e comprometendo, consequentemente, a sua fidelidade para com Deus. Não podemos nos esquecer jamais que precisamos permanecer ser fiel até o fim. Ser fiel a Deus e a sua palavra. É preciso perseverar. Vivemos tempos difíceis, não é? E somente um coração fiel a Deus e a sua bendita palavra pode nos livrar das heresias. Então, vamos tratar também nesta lição a respeito da idolatria. Alguns, quando ouvem essa palavra, pensam logo em imagens de escultura. Porém, irmãos, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida, em nosso coração. A fidelidade, como fruto do Espírito, nos ajuda a banir de nossas vidas, em nossas vidas, todo e qualquer ídolo. Amados irmãos, ao lermos o capítulo 11 da Carta aos Hebreus, nós vamos verificar que o autor está nos mostrando que é possível viver na fé. Como prova disso, ele nos apresenta algumas pessoas que viveram as diversas oposições da vida, suas circunstâncias adversas, mas conseguiram sair vitoriosos. Glória a Deus! Ele procura nos mostrar uma definição da fé, não de modo teológico ou filosófico. Antes, o seu conceito sobre a fé é descrito da seguinte forma. A fé faz o cristão enxergar aonde os olhos carnais não podem ver. É isso mesmo. Como prova dessa definição singular, o autor apresenta alguns personagens do Antigo Testamento. Homens que puderam viver confiando no que não enxergavam, mas tinham a plena convicção, uma certeza absoluta de que os fatos que se não veem tornar seriam realidade. Uma expressão que sempre está presente, que é constante neste capítulo 11 de Hebreus é Por fé encendemos. Ou seja, por meio de um ato de fé, os servos de Deus tomavam o conhecimento do Deus que criou o mundo pelo poder da sua palavra. Todos os homens de Deus que aparecem nas páginas sagradas do Antigo Testamento agiram por meio da fé. Isto, irmãos, nos mostra que o propósito do autor dessa carta é incentivar a nova geração a avançar também por meio dessa fé, acreditando nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Nós verificamos que os protagonistas da fé são homens como Abel, Enó, Noé, Abraão, que é conhecido como pai da fé, Isaac, Jacó, Jacó, José, Moisés e outros que, por fim, se fôssemos citar, tomaríamos bastante tempo. Porém, a lição de hoje, irmãos, vai nos mostrar a fé como virtude do fruto do Espírito na vida do crente. Quando que a fé, ou como que a fé como virtude do Espírito Santo pode ser constatada na vida do cristão? Amados, a fé como virtude do fruto do Espírito habita no crente que realmente marca a sua vida e o que realmente marca a sua vida, com certeza, é a fidelidade. Ou seja, é de uma pessoa confiável, leal. Pois, qual é a definição da palavra fidelidade? Ora, segundo o dicionário, fidelidade é a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, do que demonstra respeito por alguém ou algo, lealdade. Logo, podemos afirmar que fidelidade é a característica de quem é fiel. Glória a Deus! Amados, no comentário bico, nós temos uma definição maravilhosa a respeito disso. Diz assim, fidelidade não diz respeito somente a manter-se fiel a Deus, diante das provas e coerções, mas também a ser leal ao próximo. Olha que interessante! Nós podemos ver, por exemplo, o elogio do apóstolo Paulo aos seus colaboradores fiéis. Em 1 Coríntios 4,17, Efésios 6,21, como também aos santos fiéis, é a expressão de Paulo, em Efésios 1,1 e Colossenses 1,2. Certamente, engloba tais confiança nas relações humanas. Muito corretamente, a fidelidade representa o nível mais alto de responsabilidade entre o marido e a mulher. Pode conferir em 1 Timóteo 3,11. Veja bem, não a igreja ou casamento que permaneça, a menos que esteja fundamentado na lealdade. É mais, isto nos mostra que é mais que virtude humana, ou seja, é fruto do Espírito Santo. O que é idolatria? O vocábulo idolatria, irmãos, traduzido do original grego, significa culto destinado à adoração de ídolos. A idolatria aparece na relação das obras da carne apresentada pelo apóstolo Paulo aos gálatas. Ela é proveniente da falta de conhecimento das Sagradas Escrituras e, consequentemente, da falta de conhecimento de Deus. Pois quem conhece a Bíblia sabe que tal prática é condenada pelo Senhor. Porquanto, amados, precisamos entender que todo homem é sujeito à idolatria. O seu dinheiro pode se tornar um Deus. A sua posição também pode ser idolatrada. Lembre-se disso. Por isso, precisamos constantemente da orientação da palavra e da ajuda do Espírito Santo para vencermos essa tentação que se manifesta de diversas formas na vida do homem. O grande mal da idolatria é que ela desvia o homem do verdadeiro Deus. Pois, cego pelo pecado, ele adora qualquer coisa ou objeto como se fosse o Deus verdadeiro. Em muitas nações primitivas, segundo os antropólogos, a idolatria começa de uma forma, de uma forma, mas no seu transcurso vai se processando até que fica purificada. Mas o certo é que, se não houver uma orientação realmente bíblica, o homem continuará a adorar. Mas na adoração de muitos ídolos, o que está presente é o poder demoníaco. Seu homem natural não consegue compreender essas coisas. A história nos mostra imoralidade, abusos sexuais, alcoolismo, sacrifícios de crianças, tudo relacionado a Deus, como se realmente fosse algo normal, quando não é. Por isso, Deus enviou seus profetas, autorizando seus servos a destruírem todos. E os povos que tiveram que ser expulsos de Canaã, eram devido a tais práticas que eram absurdas. Por isso, irmãos, precisamos entender que nem sempre qualquer imagem pode ser considerada uma idolatria. Entenda isso. Salomão, por exemplo, fez imagens de querubins, mas eles não eram adorados. Segundo Crônicas, capítulo 3, versículo 7 e verso 10. Um quadro, uma foto, pode apenas representar qualidades boas de alguém, sem que seja adorado. Porém, quando qualquer objeto passa a ser venerado, de imediato deve ser eliminado, pois nada pode tomar o lugar de Deus em sua vida. Por exemplo, o pão e o vinho que são servidos na ceia do Senhor, são símbolos que relembram a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, que nos concedeu perdão dos nossos pecados. Mas o apóstolo Paulo deixa muito bem claro que eles são memoriais, memoriais, jamais devem ser cultuados. Não se esqueça disso. O grande mal da idolatria é que ela tira o homem do foco do Deus verdadeiro. Por que, dessas vezes, na palavra do Senhor, temos pessoas adorando aos astros, inclusive reis de Israel fizeram isso. Por exemplo, Acabias, no primeiro livro de reis, capítulo 1º, segundo livro de reis, aliás, capítulo 1º, Acabias, é um exemplo disso. Então, essa prática era muito comum na Babilônia, era comum no Egito, era comum em diversas nações, onde as pessoas olhavam para certos objetos ou astros e os consideravam deuses, afirmando que neles havia espíritos divinos. Irmãos, as Sagradas Escrituras é clara em dizer que o Sol e a Lua foram feitos para desempenharem apenas um papel relacionado com a natureza. O Sol foi feito para o dia, a Lua foi feita para a noite. Então, eles não foram criados com o propósito invertido. Jamais para produzirem orientações espirituais, como creem os astrólogos. Então, de modo enfático, a palavra de Deus é permanentemente contra a idolatria. Ela já começa a sua narrativa descartando as ideias panteístas e panenteístas, pois apresenta a Deus como o Criador de todas as coisas. Por essa razão, Moisés, logo no segundo mandamento, proíbe qualquer tipo de adoração a qualquer outro Deus. Heresias Heresias O que vem a ser heresias? Amado, a palavra heresia, traduzida do original grego, quer dizer fala de escolha. É tomar algo para si. Ou seja, no seu aspecto negativo, fala de pessoas que tomam uma doutrina errada. Então, tal grupo passa a ser denominado de seita. No sentido primário, a palavra heresia não tem um sentido negativo. Ok? Pois, apenas, ela quer dizer escolha ou partido. Sim. Posteriormente, essa palavra passou a ser vista de um modo diferente, de um modo negativo, apontando para uma deterioração da boa doutrina. Ou seja, heresia passou a ser descrita como alguém que cria levante, contraindo a opinião do grupo naquilo que se acredita. Na coleção de ensinos teológicos, o pastor José Apolônio, ele diz o seguinte sobre a heresia. A palavra heresiologia deriva-se do vocábulo grego a heresia, que significa apenas, significa opinião escolhida, seleção, preferência, elogia, tratado ou estudo. Então, dessa forma, a palavra exprime estudo sobre opinião escolhida, em oposição a uma disciplina aceita, acatada. É, pois, no sentido geral, uma doutrina falsa. Então, nas diversas definições para a palavra heresia, seguindo a aceito aginta, podemos dizer que ela pode ser conceituada da seguinte forma. Primeiro, escolha voluntária para se fazer ou ofertar algo. Segundo, opiniões escolhidas para destruir algo. E terceiro, partidos que têm suas opiniões próprias. Ora, amados irmãos, Eusébio, por exemplo, falava da igreja como sendo uma santíssima heresia. Isto é, um grupo que aceitou a doutrina e optou por viver por ela. Mas a palavra heresia, como obra da carne, aparece no contexto bíblico no sentido de facção. Então, é exatamente isso. Especialmente nos textos de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19, e Gálatas, capítulo 5, verso 20, que fala das dissidências de opiniões entre os cristãos. Entendemos, então, na referência que Paulo faz de heresias como obra da carne, que o seu propósito, irmãos, é destacar não a questão doutrinária, mas sim o espírito de partidarismo e patição entre os crentes, as opiniões carnais que dividiam o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. O apóstolo Pedro, ele falando da heresia em seu aspecto negativo, que depois passou a invadir a comunidade de Salvos, ele diz o seguinte, na sua carta, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Um crente que não tem base bíblica, estrutura, ele deixa-se facilmente dominar por tais heresias. Mas Deus pesará sua mão contra os mesmos e contra os falsos mestres e doutores. O apóstolo Paulo, ou seja, o apóstolo Pedro, enumera no capítulo citado, quatro informações sobre os falsos mestres. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. A primeira informação é, eles entram na igreja dissimuladamente. A segunda é, a mensagem deles. Olha, a terceira é, eles são morridos pelo dinheiro. E quarto, o fim deles. O texto diz claramente que eles terão um fim, um fim horrível. Amados, as heresias ensinadas pelos falsos mestres são perigosíssimas para o cristão e para a igreja, pois levam as pessoas a negarem o Senhor, visto que o seu alvo é arrebatar pessoas para si com o intenso de formar seus próprios partidos. Então, tomemos cuidado. Lembre-se, a fidelidade como fruto do Espírito nos ajuda a nos mantermos fiéis até o fim. Que Deus te abençoe e até a próxima.